Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Vem cá, você já ouviu falar em Toilet Effect? Ainda não? Pois na coluna técnica hoje nós vamos mostrar pra você o que é esse efeito, por que que acontece e como resolver ele. É bem fácil, você vai ver. Vou falar aqui um pouquinho sobre, não sei se vocês repararam que eu mudei um pouquinho, está um pouquinho claro aqui, mas eu mudei aqui a posição do GPS, a posição inicial era pra frente e agora ela está aqui mais ou menos numa posição de 10 para 11 horas. Por que isso? Eu vou tentar explicar de uma forma bem fácil aqui pra vocês entenderem. Deixa eu tirar aqui. Nos drones com GPS, moçada, existe um efeito bastante conhecido aqui pra quem monta drone e tudo mais, que é o Toilet Effect, ou efeito de banheiro, efeito de privada. O que que seria esse efeito? É o seguinte, moçada, dentro do... Quando a gente fala em geoposicionamento, existe... Eu vou usar esses dois Legos aqui da minha filha pra poder ajudar a entender, tá? No sistema de... Dentro do GPS, pra poder você ter aí a geolocalização, o GPS ele precisa de duas coisas. Um receptor dessa... Espera aí, escolha, na verdade. Um receptor que recebe, capta os sinais dos satélites, tá ok? Uma bússola, que também a gente chama muito de compass, né? Ou compass, como alguns falam, tá? Então tem que ter uma bússola, um receptor, um compass e um equipamento, um device, né? Que vai processar essas informações, né? Que vai calcular e fazer, e trabalhar essas informações. Deixa eu ver no forte agora de São Paulo aqui. Bom, o que acontece é o seguinte, moçada. Pra quem não sabe, né? Quem estuda, quem não chegou a estudar isso, O nosso planeta, embora ele seja uma esfera, né? Ele é uma esfera meio achatadinha, ele tem o polo norte verdadeiro, como vocês estão vendo nas imagens, tá? Ele tem um polo norte verdadeiro, que é o polo norte real, né? Que é a posição aí 90 graus de longitude, de latitude, por exemplo, tá? Então ele tem a posição 90 graus, né? Que é a posição do polo norte verdadeiro. E também existe o polo norte magnético, que não estão, da mesma forma que o polo sul, né? Lá embaixo, eles não estão no mesmo local, tá? Fisicamente, né? O polo norte, ele está em um local, e o polo norte magnético está em outro. Então seria mais ou menos como se fosse aqui, ó. Polo norte verdadeiro, onde está a latitude 90 graus, né? 90 graus de latitude, e temos aqui o polo norte magnético, representado aqui por esse lego aqui, tá bom? Bom, o que acontece, moçada? Quando você aponta, você pega uma bússola, e você põe ela para mostrar o norte e sul, ele não vai apontar para esse carinha, esse bichinho aqui, esse polo norte verdadeiro, tá? Porque ele não emite magnetismo, tá? Ele vai apontar para esse aqui, que está distante desse primeiro, do polo norte verdadeiro. Então quando você está com a sua bússola lá, ela aponta não para cá, ele aponta para cá. Se você estiver aqui, ele não vai apontar para cá, ele vai apontar para cá. Esse aqui, isso aqui, a agulha da sua bússola não vai apontar para cá, ela vai apontar para cá, tá certo? Essa defasagem... Acontece que é o seguinte, o sistema lá do GPS, do sistema que está dentro da controladora, ele calcula esses dados com o... Ele faz aí, vamos dizer assim, algumas controladoras fazem uma compensação dessa defasagem, tá ok? Aqui em São Paulo, nós estamos com uma defasagem de aproximadamente 20... Eu não estou muito seguro, eu vou depois olhar na minha carta. Está com 20 graus de defasagem, tá? E essa defasagem, ou seja, daqui para cá, tem 20 graus de diferença, tá? Você pode ver isso nas cartas de navegação, a gente vê isso aí, tá? Então alguns GPS, algumas controladoras, elas já automaticamente já fazem essa compensação. Outras não. A NASA Light, a primeira, não é? Ela não faz essa compensação, ok? Então o que acontece? Ela compara com a base de dados que ele tem lá, do geoposicionamento lá, as latitude e longitude, compara essas informações que foi previamente inserida nele, com aquilo que ele está lendo lá do receptor do GPS associado à bússola, ao compass, tá ok? Então por ele não ter essa defasagem aqui, pessoal, por causa desse detalhe, ele fica assim, meio que procurando, ele fica oscilando, né? Para procurar essas duas defasagens aqui, essas duas... essas duas... essas duas... por causa dessa procura, o que acontece? O drone, ele começa a girar em espiral, tá? Você coloca lá na posição GPS e ele fica girando, 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 porque ele está procurando, ele está tentando aí fazer essa correção dessa defasagem, só que ele não vai corrigir, tá ok? É esse o motivo que a gente... que a gente tem que colocar aqui, ó. Eu coloquei aqui, se você pegar um transferidor aí, eu tenho um transferidor aeronáutico aqui, então se você colocar lá a defasagem, a DMG, a gente chama de DMG essa defasagem entre o polo norte magnético e o polo norte verdadeiro, nós colocamos, deu mais ou menos aqui 20 graus, então, que dá mais ou menos na direção desse braço aqui, tá ok? Desse bracinho aqui, desse motor, tá certo? É mais ou menos você colocar o seu... você vai posicionar o seu GPS mais ou menos na posição de 11 horas, tá? 11 horas do relógio, 10 e meia para 11 horas do relógio, tá certo? Você só vai fazer isso se você notar, dependendo de onde você mora, se você mora na região norte, isso aqui geralmente é um pouco menor, essa característica, mas a gente que mora aqui no setor sul do Brasil, a gente nota mais. Então, você só vai fazer essa mudança aqui, de colocar ela defasada, se você notar que o drone, quando você bate na chave de GPS, ele fica girando, ele não fica paradinho, ele fica girando, 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 tá ok? esse é o toilet effect, ou efeito de banheiro, tá certo? Beleza? Se o seu não está fazendo isso, não tem problema, coloca o seu GPS na posição de ir para frente lá, como eu ensinei para vocês. Então, tá aí moçada, esse é o famoso efeito toilet, tá bom? Não é tão perigoso, porém, se você deixar o seu drone aí ficar girando, girando, ele vai começar a querer fechar esse raio, ele vai começar a afunilar, isso é perigoso, tá? Não deixe ele afunilar, tanto é que tem muitas das vezes aí que eu acabo jogando o celular, deixando o celular no chão para poder controlar o drone, tá? Não deixe ele afunilar que ele pode muito bem perder o controle, tá? Ele pode simplesmente afundar porque ele está afundar assim de uma forma vertiginosa porque ele acabou aí se afunilando demais, tá bom? Outra coisa, não fique voando com o seu drone com essa situação, por causa do seu acontecer aí de um fail safe, o drone pode não voltar mais para o seu home point, tá bom? Então, fica atento a isso, tá bom? Então, não deixe ele afunilar, qualquer novidade, pessoal, é só você tirar da chave de GPS e colocar na chave ATTI e trazer o drone de volta para fazer o ajuste. Você curte drone e gosta do assunto, por favor, se inscreva na coluna drone toda semana, a gente tem vídeo novo aqui no nosso canal. Aproveita também por gentileza, pessoal, deixa um like para a gente, pessoal, é muito importante o like de vocês, ajuda bastante aqui a coluna drone a crescer cada vez mais e mais e mais e trazer essas informações legais para vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.